Minha gente, amiga, Vida Louca, pode mostrar a imagem, por favor. Ele é o segundo na hierarquia da maior organização criminosa, a maior facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Esse homem que você está vendo, ele foi condenado a 47 anos de prisão. A condenação de Vida Louca, que na vida se chama Abel Pacheco, é por assassinatos de dois integrantes da quadrilha há mais de 10 anos. O julgamento foi feito por videoconferência, porque ele está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde cumpre penas também por outros crimes, e ele nega ter sido mandante desses assassinatos. Outro bandido também, que já foi condenado por envolvimento nos homicídios, é Rogério Jeremias Simone, o GG do Mangue, o terceiro homem mais importante da hierarquia dessa quadrilha que dita as ordens de dentro dos presídios de São Paulo. Como ele não foi no próprio julgamento, foi julgado à revelia. É considerado foragido pela Justiça de São Paulo. Acompanhe comigo as novidades desse caso. Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Vida Louca, ouviu a condenação por videoconferência. Ele está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Uma das cadeias mais temidas pelos criminosos, onde ficam os presos considerados mais perigosos. Vida Louca é o segundo homem da hierarquia da facção que comanda os presídios paulistas. Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça a transferência de Abel Pacheco para uma penitenciária federal. Antes, estava no Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Bernardes, interior de São Paulo. Abel Pacheco de Andrade foi condenado por um júri formado por nove pessoas a 47 anos de prisão, pelos crimes de homicídio doloso, com intenção e requintes de crueldade, por formação de quadrilha, além de ser considerado o autor intelectual de dois assassinatos que aconteceram no ano de 2004, na região do Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo. Vida Louca teria cometido o crime junto com Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, terceiro na hierarquia da principal facção paulista, que está foragido e também foi condenado a mais de 45 anos de prisão. A ordem para as execuções teria sido dada de dentro de uma penitenciária. O crime seria uma vingança, a morte de dois integrantes da facção em uma disputa por um ponto de tráfico de drogas. GG teria deixado a penitenciária 20 dias antes da condenação, após 16 anos preso por outros crimes. Por ordenar o duplo homicídio, já havia cumprido sete anos, quando conseguiu o habeas corpus.